Crisão, 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 Crisão e Corte Santo Ei, está faltando você Vamos matar a saudade Eu, você, cuidado O que eu vou fazer da minha vida sem você? Não sei mais o que fazer Pra tirar a solidão Ainda guardo aquela foto 3x4 que você me deu É tudo que eu tenho pra matar minha saudade E o quê? Pouco a pouco, já estou ficando louco Tudo é triste sem você Como ela gosta, meu mundo já não é Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando você O gosto do seu beijo Tá faltando você Pra saciar o meu desejo Tá faltando você Pra estendiar a minha cama Nos braços desse homem que te ama Tá faltando você Tá faltando você Tá faltando você Pra saciar o meu desejo Tá faltando você Pra estendiar a minha cama Nos braços desse homem que te ama Ainda guardo aquela foto 3x4 que você me deu É tudo que eu tenho É tudo que eu tenho pra matar minha saudade Que está me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louco Tudo é triste sem você Tudo é triste sem você Meu mundo já não é mais colorido Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando você O gosto do seu beijo Tá faltando você Pra saciar o meu desejo Tá faltando você Pra estendiar a minha cama Nos braços desse homem que te ama Obrigado! O gosto do seu beijo Pra saciar o meu desejo Tá faltando você Pra estendiar a minha cama Nos braços desse homem que te ama Obrigado!